Vinheta de entrada com jardim e desenho animado ao fundo, no centro, logo Minha Escolinha Especial e abaixo a frase Educação, Diversão e Inclusão. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Prolelê veio aqui por um motivo super especial. Olha só onde eu estou! Prolelê está no fundo do mar. Ai, que legal! Sabe de quem eu vim falar hoje? Eu vim falar sobre os peixinhos. Os peixinhos são tão lindos, né? Eles são animais aquáticos e eles podem ser encontrados em diferentes locais. Na água doce e na água salgada também. Olha só quantos peixinhos lindos e coloridos existem! Que legal, né? Eu adoro os peixinhos. A maioria dos peixinhos respiram por brânquias ou guelras. Isso mesmo! Se locomovem por meio de nadadeiras. Olha só! Os peixinhos se reproduzem pondo ovos e o seu corpo é coberto por escamas protetoras. Tem peixinhos que gostam de comer plantinhas, algas e tem outros peixes que se alimentam de outros peixinhos. Vocês querem saber quais são esses peixes? Vamos conferir alguns desses peixes. O que eu falei que gosta de comer peixinhos e outras coisas também é esse aqui, ó. O tubarão! Esse é o mais conhecido e temido de todos, né? Ai, que medo, né? Ai, meu Deus do céu! Ai, que medo! Vamos conhecer mais alguns? Ó, tem o pescado amarela. Isso mesmo! Tem o dourado. Anchova! É! Tem o marlinho azul. Ai! E tem um também que é super conhecido que fica, ó, no aquário lá em casa. É! É o Beta! Olha só que bonitinho! O Beta é super lindo, né? E tem várias cores. Eles são super coloridos. E vocês já viram algum peixinho? Conhece? Vocês já foram em algum lugar, assim, ó, que tinha vários peixinhos para vocês olharem? Ai, gente, eu adoro os peixes. Eles são tão lindos e coloridos, né? E vocês, gostam também? Ai! Eu adorei falar um pouquinho dos peixes para vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Um super beijo e até a próxima! Tchau! Vinheta de saída com fundo branco e ao centro logo Minha Escolinha Especial.